O trecho da estrada começou a apresentar problemas logo depois de entregue. Com as chuvas fortes, comuns, em determinados períodos na região, agravou mais ainda a situação. A erosão consumiu parte da estrada, deixando em meia pista por pelo menos 100 metros de via. Com o objetivo de viabilizar uma solução para este problema, o deputado Ciro Neto recorreu ao governo do Estado e através da indicação 765-2020, a obra já foi iniciada. O trecho em recuperação é na MA-336, a cerca de 5 quilômetros da BR-135. Uma execução da CINFRA, Secretaria de Estado de Infraestrutura, em resposta a uma indicação do deputado Ciro Neto. Segundo a justificativa do parlamentar, esse trecho em período chuvoso existe a iminência do risco de rompimento, que pode deixar ilhado as comunidades inteiras, já que esta importante rodovia liga vários municípios aqui no interior do Maranhão. A implantação de um bueiro triplo, que foi danificado no inverno passado, foi danificado pelo volume de água que foi de grande proporção. Levando em consideração que aqui, já é a segunda vez que acontece este caso, nós, juntos à engenharia da infraestrutura, que é uma obra do Governo do Estado, uma obra da Secretaria de Infraestrutura, com a costura pavirrobo, eles chegaram à conclusão de aumentar mais uma seção de tubo duplo, para ter uma melhor vazão de água do local. E assim está acontecendo. Nós estamos aqui já prestes a grandes temporadas de chuva, e isso vai nos trazer problema futuro. Então foi um cuidado das autoridades, um cuidado do Governo do Estado, tiveram a visão do que poderia acontecer mais tarde, no período chuvoso, e aí estamos executando. Queremos até o final do mês estar com tudo executado, e voltar ao pavimento normal. Em relação ao aumento desta vazão, ou seja, colocar mais uma obra da arte corrente lá, um bueiro duplo, para trabalhar com o julgado estes tubos, para ter melhor vazão. Porque aqui a gente sabe que as chuvas, acontecem muitas chuvas de 100, 120 milímetros, acontecem. E nunca é novidade quando acontece uma coisa dessa aqui, que aconteceu na BR-316 logo há pouco, dois anos atrás, né? Em vários lugares, já aconteceu na MA também de Gonçalves Dias e Eugênio Barro. Isso sempre acontece, porque aqui tem umas precipitações que não são esperadas. Às vezes chega até 140, 150 milímetros. Nós tivemos esse cuidado de aumentar a capacidade de vazão. Capacidade de vazão. Para que a gente não passe mais, a gente espera não passar mais por isso. Porque aqui nós interligamos pedreiras, interligamos Esperantinópolis, poção de pedra, garapé grande, tudo aqui, você vê que nós temos um tráfego bem intenso aqui. E caminhões de grande porte também, pequenos e grande porte. Então, esse é o cuidado nosso. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.